Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje mais um vídeo sobre consumo elétrico. Hoje eu vou mostrar quanto consome esse triturador de papel que eu comprei há alguns meses, para triturar alguns documentos importantes, algumas anotações de senha que eu faço. Como eu trabalho com informática também, então prefiro manter em sigilo algumas coisas. Então o primeiro passo foi ligar o vatímetro na tomada e ligar o triturador de papel na tomada, no vatímetro, então ele gasta em torno de 1.2A. Para os nossos cálculos isso não quer dizer muita coisa, porém a potência dele é em torno de 120 e poucos watts, 130W. Nós vamos considerar 130W. Essa calculadora está no meu site, o link está na descrição, basta você acessar e digitar. Na potência do aparelho nós vamos colocar 130W, vamos simular que nós vamos usar durante uma hora por dia, geralmente é muito menos, e usaremos nessa simulação 15 dias. Então um dia sim, um dia não, usando uma hora por dia. E o preço do Kilowatt, vamos colocar R$ 0,85, que é mais ou menos a média do Brasil. A calculadora já dá o resultado prontinho, R$ 1,66. O cálculo do Kilowatt-hora é feito da seguinte maneira. Potência do aparelho, multiplicado pela quantidade de dias de uso, multiplicado pela quantidade de horas de uso diário, dividido por mil. Por exemplo, um equipamento de 130W, utilizado por 30 dias por mês, por 2 horas por dia, teremos 7,8KWh. Para calcular o valor final em reais, multiplicaremos o valor encontrado pelo valor do Kilowatt-hora. O valor do Kilowatt-hora é encontrado facilmente em uma conta de energia elétrica, localizando o valor total da fatura e dividindo-se pelo consumo daquele mês. Desta forma, teremos um valor real, levando-se em consideração as bandeiras impostos. Por exemplo, o valor da fatura foi R$ 297,92 e o consumo foi de 366KWh. Teremos o valor então de R$ 0,81 por Kilowatt-hora. De posse desses dois valores, basta multiplicar 7,8KWh vezes R$ 0,81, que resultarão em R$ 6,31 por mês. Como o valor do Kilowatt-hora muda de região para região, vale a pena realizar o cálculo e utilizar a nossa calculadora online. Então é isso, se você não é inscrito, se inscreva, curte o canal e até mais!